Vai depender muito do que a academia dispõe de material pra você acrescentar no watch. E você, daqui a pouco, não tem materiais. Não trouxe, não comprou, enfim, mas beleza. Cara, aqui tem um monte de materiais. Tô vendo estepe ali, tô vendo halteres. Aqui tem barra, né? Tem anilhas, que vai desde 1 a 25 quilos. Tem o próprio peso corporal. O importante disso aqui é manter o treino intenso. Aqui dentro da sala de treinamento convencional, é difícil a parte final do treino, ou seja, o cardio, a esteira, a zumba, ser intenso. As pessoas precisam de treino mais intenso pra obter o emagrecimento, o condicionamento físico. Aí que vem esse vídeo pra te ajudar. Eu quero que você saia desse vídeo sabendo disso, tá? Treino intenso e curto. Não tem melhor que o watch hit, tá bom? Nesse vídeo tô falando sobre o watch, beleza? Não tem muitos recursos aqui, você pode comprar, tá tudo certo. O que eu recomendo? Que não faça isso na hora. Não, na próxima aula vai na academia, vê o que tem, anota de material, nota, anota. Costuma anotar, tudo que tu deixa aqui não vai dar certo, anota. Abre um bloco de notas no celular e vai anotando. Tem step, tem 4 step, tem um TRX, tem anilha, tem uma borracha lá, anota o que tem. Tem jump, sei lá, anota. Aí tu vai pra casa com criatividade, com raciocínio e, ó, tempo disposto pra resolver isso, você vai prescrever o próximo treino do seu aluno com esses materiais. Obrigado.